Foi enterrado hoje o casal vítima de um deslizamento de terra em Itabuna, no sul do estado. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens a Renato Pereira Oliveira, de 34 anos, e Silmara Santos de Oliveira, de 24. Eles foram atingidos por um reservatório de água que caiu sobre o quarto onde dormiu na madrugada de ontem. Três filhas do casal, que estavam em outro cômodo, conseguiram se salvar. Um menino de 8 anos já foi liberado, mas as outras duas crianças permanecem internadas. A prefeitura informou que solicitou a retirada das outras casas que estão ao lado da encosta, no bairro Maria Pinheiro, considerado uma área de risco. Um adolescente de 14 anos morreu após levar uma descarga elétrica quando trabalhava numa olaria na cidade de Guanambi, o sudoeste do estado. De acordo com a polícia, Jefferson Pereira Fernandes tentava abrir o registro da caixa de um compressor quando recebeu o choque. O jovem morreu na hora. Está preso na delegacia de Periperia, em Salvador, um jovem acusado do assassinato de um taxista. O crime aconteceu há um ano. José Edson Santana de Brito, de 20 anos, é acusado de tráfico de drogas na região do subúrbio e também de roubar e matar o taxista Antônio Campelo Costa, de 59 anos, no dia 7 de março do ano passado, no bairro de Paripe. A vítima estava em serviço quando foi assassinada. José Edson confessou que deu três tiros no taxista. Na hora ele reagiu. Aí eu estava com a minha arma e meu parceiro estava com a dele. Aí ele foi reagir com o carro e veio para cima. Na hora do pânico eu peguei, deu os tiros. O acusado roubou 700 reais e a câmera digital da vítima. Um outro jovem, identificado apenas como Tarcísio, que também teria participado do latrocínio, continua foragido. Está preso na delegacia de repressão a crimes contra a criança e o adolescente de Salvador, Ailton Santana, de 23 anos. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio depois de esfaquear a namorada, uma jovem de apenas 13 anos, na mão e no tórax. O crime foi na madrugada de hoje, no bairro de São Cristóvão, após uma discussão. Na delegacia, o acusado disse que não se lembra de nada. Essa é a versão apresentada por ele, negando a autoria do delito, quando afirmou que teria chegado em casa por volta da meia-noite e 30, em estado de embriaguez e a adolescente teria reclamado pelo horário da sua chegada e começaram a discutir o que resultou na agressão física contra a adolescente. Fica à disposição da justiça criminal. A jovem passou por cirurgia e está em observação. Ela não corre risco de morrer. Os meses entre março e junho, Carol, são considerados os mais chuvosos do ano, segundo a Defesa Civil. E a proximidade desse período, Juca, deixa os moradores das áreas de risco de Salvador preocupados. Nesta encosta que pode ser vista da Avenida Bonocó, as casas parecem se equilibrar no barranco. De perto, é possível perceber que a situação aqui no bairro Luiz Anselmo é muito complicada e pode ficar ainda pior com a chegada das chuvas. São várias construções que correm o risco de desabar. Da última vez que o barranco deslizou, levou parte do terreno. Sem ter por onde passar, uma ponte foi construída pelos moradores para poder entrar em casa. Nesta casa moram oito pessoas que há 20 anos convivem com o risco diário de morar bem próximo a um barranco. E o pior, na beira de um precipício aqui. Francineide, você também mora aqui. Como é que você fica quando se aproxima aí essa época de chuva? É, eu fui o coração apertado porque a gente não sabe, né, que a chuva aí já fez esse grande risco aí. Ninguém espera o que vai acontecer. No final da rua, a água não para de escorrer do paredão de pedra. No ano passado, o barranco deslizou. Um casal ficou soterrado e foi resgatado com a ajuda dos vizinhos. Hoje, quem mora no bairro vive com medo de um novo desastre. Estamos sem saída, que não tem para onde ir. Temos que se arriscar aqui embaixo mesmo, né? Chamar por Deus. De acordo com a Defesa Civil, Salvador tem 540 áreas de risco. No ano passado, as principais ocorrências de acidentes em costas foram registradas na região central da cidade e no subúrbio ferroviário. A maioria, áreas de ocupação desordenada. A comunidade perceber que existe alguma possibilidade de risco, ela aciona a Defesa Civil através do telefone 199, que é um telefone gratuito, funciona 24 horas, para que a nossa equipe vá até o local, faça a constatação e o dimensionamento da situação, para a gente entrar com as intervenções necessárias. E os pescadores estão em alerta por causa do mau tempo e da possível formação de um ciclone, Juca, no oceano Atlântico, que pode ter consequências no litoral da Bahia. Pois é, Carol, e para evitar prejuízos no mar, muitos deles utilizam a tecnologia. Veja agora como a internet ajuda a colônia de pescadores no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Desde sábado, este pescador não entra no mar. Experiente retirou o barco da água e espera uma melhora no tempo. Não está pescando por causa do tempo. Agora, quando o tempo estiver melhor, com a graça de Deus, estiver melhorzinho, a gente pode sair. Os caras da marinha também dizem que não saiam, porque o tempo está mal. Na colônia de pescadores do Rio Vermelho, a maior de Salvador, as embarcações estão paradas na areia. O presidente da colônia acompanha pela internet as últimas informações do tempo. No fim de semana, o alerta da marinha era de temporal, ventos fortes e ondas de até 4 metros de altura. Com a ameaça de formação de um ciclone no Atlântico, a possibilidade de um fenômeno raro não está totalmente afastada. Nós tivemos uma informação aqui na web de que poderia acontecer um ciclone no sul da Bahia, próximo ao Espírito Santo. E que esse ciclone poderia se transformar num furacão. Toda vez que acontece um temporal, a gente tem sempre grandes prejuízos aqui com algumas embarcações que se perdem. E o risco no mar nesta época do ano é constante. Esta semana, a Capitania dos Portos espera uma maré perigosa para pescadores e banhistas. A repórter Léo Rodrigues tem mais informações. Neste período, por causa do fenômeno das marés de março, as águas ficam mais agitadas. Por isso, é preciso redobrar a atenção. A Capitania dos Portos, inclusive, já emitiu alerta para este fim de semana. Sobre este assunto, eu converso com o Comandante Paulo Bautoré, Capitão dos Portos da Bahia. Boa noite. Neste fim de semana agora, o próximo fim de semana, a atenção tem que ser redobrada. É, uma boa noite. Está previsto para este final de semana a ocorrência da maior maré do ano, dia 19. É uma noite de lua cheia. E vamos ter uma amplitude do ano em relação às marés. E qual a recomendação? A recomendação é os navegantes, antes de ir para o mar, verificar as condições meteorológicas e aparelhar melhor as suas embarcações para, em caso de acidente, ter os equipamentos necessários para o seu retorno. A gente poderia dizer que em Salvador, quais são os locais mais perigosos, tanto para banhistas como também para pescadores, para os navegantes? É, principalmente aqui as praias de mar aberto, a partir aqui do Farol da Barra até as praias ali do norte, passando ali pelo Rio Vermelho. Tá ok, comandante, muito obrigada. Léo Rodrigues para o Bahia Record. Os consumidores baianos estão mais conscientes dos seus direitos. Só para se ter uma ideia, enquanto durante todo o ano passado foram registradas 24 mil reclamações, este ano só nos primeiros três meses já foram mais de 14 mil atendimentos. No Procon, a movimentação é grande. Norma viu no folheto de propaganda o conjunto de armários para cozinha pelo preço de R$ 299,00. Mas, quando chegou na loja, descobriu que o balcão não fazia parte do negócio. Se sentiu lesada. Por isso, recorreu ao Procon. Foi uma propaganda enganosa. Me disse que aqui mostrou uma coisa e foi outra. Mas a gente fica chateado com isso, né? Que a gente vai empolgada, deixa de fazer as coisas que tem que fazer para poder ver isso. Aí eu fiquei chateada. E os índices do Procon apontam que cresce o número de consumidores em busca dos seus direitos a cada ano. Em 2010, por exemplo, o número de atendimentos aqui foi 15% superior do que o registrado em 2009. No ano passado, foram mais de 24 mil reclamações. Este ano, em menos de três meses, já foram feitos mais de 14 mil atendimentos. Nós entendemos que duas são os motivos para esse crescimento. Um é a conscientização da população. O consumidor baiano está mais consciente. Ele sabe mais dos seus direitos. E um outro ponto é a questão do consumidor estar hoje alcançando um poder aquisitivo melhor. As classes C, D e E estão cada vez consumindo mais. Por quê? Porque com crédito expandido ao longo dos últimos anos, facilitou a vida do consumidor. Ele passou a consumir mais. Consequentemente, ele consumindo mais, ele passa a travar relações de consumo que podem gerar algum tipo de conflito. Reinaldo, que comprou uma linha de telefone e adquiriu um pacote de internet, há cinco meses, tenta fazer com que as empresas enviem os contratos dos serviços. No dia do consumidor, ele resolveu fazer valer seus direitos. Graças a Deus nós temos um código avançado e temos o PROCON, que é que nos dá o respaldo para poder nós brigar por nossos direitos. Na próxima segunda-feira, às sete da noite, você não pode perder a grande estreia de Rebelde, a nova novela da Record. Você vai adorar. E o mais sensacional é que quem assistir a novela ainda vai poder ganhar muitos prêmios. Quer saber como participar? Preste atenção. Preste atenção.